É isso aí, mais uma vitória aqui que sacudiu o nosso chão goiano. A Renatinha está aqui com ele, que acabou de vencer um combate. O Emanuel Antônio, da equipe Projeto Vilinha. Gente, é um projeto social. A Renatinha tem muito respeito por essa galerinha, não é não? Olha só, ele venceu por golpes. Mas que golpes são esses? Deixa a Renatinha saber direto com ele. Tudo bem, Emanuel? Tudo. O que você fala dessa vitória? Abre o coração aqui no microfone da Renatinha online, direto pra todo mundo, vai. Foi uma combinação boa, que eu amo o esporte, que eu gosto muito do esporte. É, assim, foi uma combinação boa, que eu ganhei esse campeonato, né? Você tá feliz? Tô muito, uai. Você sentiu gostinho de vitória? Achou que foi merecedor você ter ganhado esse combate? Foi, foi merecedor. Então pronto. Foi, uai. Deixa a Renatinha saber aqui com os bastidores. Dois mestres chegaram aqui, tudo bem, professores? Tudo bem, tudo jóia. A quem ele, você, quem instruiu esse aluno, esse atleta? Quem de vocês, como é que funciona tudo isso? Os bastidores dos treinos de vocês? Lá na Vilinha, a gente é um projeto social, né? Que apesar de todas as dificuldades aí, a gente vem sempre tentando dar apoio pra eles, dar o treino, né, Emanuel? Graças a Deus, com fé em Deus, conseguimos a vitória aí. Passa a palavra pro Roy lá, vários professores que dão ajuda, cada um pouquinho. Tamo aberto, né, Emanuel? Pra que der e que vier. Então, vamos lá pro Roy. Roy, é com você. É isso, a gente tem dois anos que a gente tá com esse projeto social. Começou com o Yatan, no jiu-jitsu lá, e depois a gente entrou com o boxe, eu, o professor Michel, que não tá aqui. Mas, e aí a galera, os meninos foram gostando, a gente foi vendo que tinha talento, e a gente resolveu fazer um teste hoje com dois. A gente investe quando vê que tem solo fértil? Sim, sim, os moleques tem sangue no olho, né, acho que crescer na dificuldade faz isso, faz a criança crescer já com sangue no olho, e os moleques tem sangue no olho, e mostrou hoje que tá pronto, tá pronto pra lutar. Gente, tem tanto atleta maravilhoso, que vem de um berço tão simples, e vem com uma bagagem de resistência impressionante, que muitas vezes os filhinhos de papai não têm. Sim ou não? Claro, isso aí. Exatamente, acho que a gente tem que tirar das dificuldades alguma coisa boa, e eu acho que o atleta, ele vem da dificuldade, ele vem com esse sangue, com essa vontade de vencer da vida mesmo, porque nada foi fácil, já cresce com dificuldade, então ele cria essa determinação. Com certeza, olha, disse tudo. É isso aí, meus queridos. A Renatinha vai deixar o microfone aqui no meio de vocês, dá aquele grito de guerra que eu fui, ó. Um, dois, três, vilinha! É isso aí, gente, daqui a pouquinho, mais uma entrevista direto pra você!